Você sabe qual é o único remédio livre de efeitos colaterais, capaz de tratar todas as doenças? Pode ser dor de cabeça, alergias, doenças cardiovasculares, perda de memória. Esse remédio é mais seguro e acessível e mais eficaz do que muitos medicamentos que você encontra nas prateleiras das farmácias. Eu falo, é claro, da alimentação. Da alimentação verdadeira, da alimentação com o remédio. Há mais de dois mil anos, Hipócrates, o pai da medicina, já dizia que seu alimento seja o seu medicamento. E é isso que eu ensino aqui no meu canal do YouTube. Eu sou a doutora Gisela Savioli, nutricionista clínica funcional e fetoterapeuta, e todas as semanas eu publico novos vídeos gratuitos e realizo uma super aula ao vivo para ensinar você a transformar a sua cozinha em uma farmácia natural. Saber o que você coloca no seu prato pode ajudar você e sua família a desinflamar o corpo, frear o envelhecimento precoce, combater dores e doenças, ter mais vitalidade, energia e um corpo livre de doenças para aproveitar as coisas boas da vida. Então, já aperte o botão azul ou o link em algum lugar da tela, se inscreva no meu canal e ative as notificações para não perder nada por aqui. Combinado?